No vídeo de hoje, vamos tentar zerar doors com quatro pessoas. O exato mesmo mapa do Roblox, só que agora no Minecraft. Pra isso, eu chamei o Mano Mamão e o Mano Peu. Aproveite seu Halloween com essa aventura entre portas. Nossa, que teto de porta, gente, que tem hoje aqui, viu? Hoje tem porta, hein? Hoje vai ter muita porta, hein? Como é que é? Porta? Olha que bicho lindo, meu. Parece eu, quando acordo. Eu ia falar isso, hein, você acredita? Eu fico a soezinha aí quando eu sete esloupos criam. Eita! Mas uma pergunta aqui, sincera. Alguém de vocês já jogou doors, velho? Mas eu já joguei. E eu tenho experiência, hein? Eu tenho experiência de tudo. Ah, não, eu tô tomando a frente. Eu tenho experiência também, no amor. Vai na frente que a gente vai tudo atrás de tu aí. É, isso. Vamos nessa que vem. Pô, eu não sei como funciona, não, rapaziada. Em nome de Jesus, mano. Vem aqui, pega na minha mãozinha, Pio. Pega aqui. Então tá bom, então. Tá, pô. Será que já é o inferno, já? Tá, pega. Pô, a gente trocou uma música, velho. E aí, como é que é? Abre. Tem que esperar. Aí. Opa. O objetivo é pegar o máximo de chave e abrir todas as portas que a gente encontrar, né? Ah, isso aí eu sei, meu caramba. Ah, então é beleza. Abri. Abre. Boa. Ó, mas cuidado que tem uns monstros, hein? Tem uma hora que vai passar um bicho no corredor. Quando ele passar, você entra no armário com tudo aqui, ó. Mas não tem armário pra todo mundo, não. É. E aí? Ah, mano, quem ficar, ficou, mano. Quem ficar, ficou, então. É, mas quem clicar pro último e tá se correndo. Ah, não, velho. Vamos abrir essa porta aqui e vamos ver aqui. Esse ouro serve alguma coisa? Sei, né, mas vou pegar tudo. Cadê essa chave? Caraca, meu. Eu tenho que achar chave? Achar uma chave. Ou será que é só abrir a porta? É só abrir a porta. Nossa, meu. Caramba, né? Vai filar agora, viu? Vicky, aí a gente vai morrer de primeira. E tá boa. Ô, Fim, pera, 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 pera. Não, não vai pra direita, não, não, não. Vai. Vai, aí. Oi, eu ia falar isso agora, meu. Essa porta aqui tinha 06, aqui tava 05. Passa pelo 05, pô. Era a porta repetida. Ah, mano, rapaz, que você não avisou antes. Eu tento avisar, pô. Sai abrindo porta, velho. Nunca vi isso, velho. Não, mas isso não, mano. Eita, poxa. Aqui tem coisa, viu? Cheio de armário. Calma aí, não quero ficar por último, não, mano. Pô, isso aqui não tá muito suspeito, não, mano. Cara, tá até demais. Tem que abrir sempre a da direita, mano. Eu vou na da direita, que é a mão. Eu tava certo, eu tava certo. Ixi, é aqui, certeza. Pô, tá escura a sala, hein, velho. Caraca, bicho. Tá, poxa. Armário, armário. Ai. Ai, eu não consegui, não. Ai, eu não consigo também. Ai, o Robert é safado, gente. Ó, ele quer matar nós. Não vai vir nada, não. Acho que não vai vir nada, hein. Mas eu... Só porque dá vontade. Eu vou abrir. Vamos, gente. Boa. Aqui tem coisa, certeza. Gente, é a lenda da Mãe Chorona. E a filha leiteira. E a filha leiteira. Acho que é mais pra frente, ó. Eu vou abrir. Abri. Tá, pega. Tem um quadro. Que quadro é esse? Ô, o quadro tem que mexer, mano. Cadê o quadro? Que isso? Roubaram o quadro? Roubaram isso, mano. É o ladrão mesmo, gente. Ah, é o Pozo. Tem que pegar o quadro e colocar no lugar certo. Bota o quadrado no quadrado. O redondo no redondo. Aqui, o redondo. Cadê o quadrado? Botei, 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 botei. Tá faltando um. Eu tô com um aqui, ó. Ô, ô, ô. Abre aqui o sésamo. Ó, ó, ó. Abriu. Boa, gente. A gente é inteligente, viu, gente? Que isso? Eu tô me sentindo o celbit aqui. Só os enigma. Caraca, só enigma, meu Deus. Aí joga uma prova do Enem pra ver se a gente não reprova a raca. Tá bom, cara. Isso, o Robert tá abrindo tudo, né, mano? Tá, não é isso. Parece que tá labirinto aqui, ó. O bichão tem porta na frente dele e ele não quer nem saber. Ele parece que tá arrombando as portas. Você abre as portas da sua casa também, Robert? Aqui de casa arranquei todas as portas de raiva. Eita, dois caminhos. É a porta 19 ou a 20? É a 20, é a 20. Boa, uma volta prestando atenção. Eu sempre disse, é da direita. É sempre a da direita, rapaziada. É sempre a da direita. Aqui tem coisa. O Robert já falou isso há seis vezes, ó. Sabe o que é? Quando eu falo que tem, na verdade, nunca vai ter. Porque é a ideia assim. Que porta... Aê! Eu tenho seu ruim, velho. Que coisa ruim? Parece que tem uma entidade sobrenatural aqui. Ai! Entrei, 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 entrei. Entrei, entrei, entrei. Diz com a luz, entrei. Armário, volta, volta, volta. Entrei no armário, entrei no armário. Ai, entrei. Meu Deus do céu. Tá, poxa. Segura, não sai. Olha o bicho passando. Olha ele passando, meu. Um raço de fumaça. É do Nargas. Eu tenho que sair. Mano, que aflição. Meu Deus. Ai, meu Deus. E agora, o que que eu faço? Ai, olha pro teto. Minha tela tá piscando, rapaziada. Ele me pegou, me bateu. Ele me tirou do armário, corre. Não, não. Você não pode ficar muito tempo no armário, não. Nossa. Aí, Nesker, não olha pra trás. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Tem que olhar, tem que olhar, porra. Quando o bicho faz, você tem que olhar pra ele. Ai, ai. Eles pegaram o Robert. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Rapaziada, eu tô com um de mano. Eu tô com dois corações. Mano, eu não entendi nada, velho. Tô com dois, meu. Que isso, mano. Que isso. Mamão, olha pra você. Atrás de você. Mamão, atrás de você. Atrás de você, atrás de você. Mano, eu tô com um de vida, mano. Ô, 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 ô. Ô, piscão, entra, entra, entra. Não, mentira, eu não entendo, não. Tem que entrar quando o bicho estiver vindo. Temos um negócio na parede, tipo, um olho. Que esse bicho aqui, negócio é esse. Tem band-aid, gente. Peguei band-aid. Ah, quando pega band-aid. Gente, olha sempre as gavetas, tem band-aid. Aí, tipo, recupera a vida instantânea, assim. Gente, aqui, gente. Aqui apareceu. Ó, fera. Tá no armário? Ó, 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 ó. Sabe o que eu vi, gente? Se vocês forem ver, eu tô com 168 dinheiros, ó. Ou seja, eu usei o poder do capitalismo pra sobrepor minhas vontades sobre as suas, entenderam? Caramba. Aí, eu comprei minha passagem de volta. Ah, é isso? Tô boa. Eita! Ah, mano. Ai, meu Deus. O que que é? Mamão, qual que é a caula do bicho? Pra não morrer pra aquele bicho. Tem que olhar pra baixo, né? É, o bicho do oi, nós olha pra baixo. Chega mais e bora, vambora. Tá, então, vambora, vambora, vambora. Ó, os quadros. Os quadros, vamo lá. Tá, boa. É, aqui hoje não é segredo, né? Cadê o redondo? Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Que porta é essa? Olha pra baixo, olha pra baixo. Opa, olha pra baixo. Opa, olha pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Vamo olhar que nem as fotos dos cria, né? Olha pra baixo. Ficou no F5, que dá pra ver, rapaziada. Ficou no F5? Boa, boa. Tô pegando dinheiro. Ai, tem alguma coisa. Corre, 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 corre. Tem um bicho, 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 bicho. Tá tudo escuro? Tá tudo escuro. Tá, morri. Apareceu um bicho na minha casa. Meu Deus, o bicho apareceu na minha tela. Ai, ai, ai. Olha ele, o bicho do oi. Ah, velho, o bicho tava atrás, mano. Quando eu vi, era tarde demais, rapaziada. Foi mal, velho. Ai, velho. Ai, velho. Peguei vitamina aqui, ó. Aí dá pra tomar vitamina pra correr. Eu acho que eu vou dormir, mano. É nóis, mano. Você vai dormir uma hora dessa, meu? Dá pra entrar debaixo da cama ou tá? Caraca, dá pra entrar debaixo da cama, mano. Que hype, velho. Vou esconder, velho. Eita, poxa. Calma aí, velho. Calma aí. Armário, armário, gente. Volta pra pegar armário. Dei armário não, mano. Ai, algum bicho aqui embaixo, ai. Ah, velho, era armário sim, mano. Já me salveu, já me salveu aqui. Meu Deus do céu. Essa sala aqui é diferente, velho. Eu acho que é aquela lá de ligar a energia. Como quebrar a energia? Como que funciona isso aqui, Roberto? Aqui, ó. Vem cá, ó. Tem que ligar a energia. Como que eu entro aí, rapaziada? Basta, pelei, põe. Quer que eu mostro? Eu não vou te mostrar que nem eu sei. Como é que faz? Abri a passagem. E ligou a energia e o que deu? Aí o portão aqui vai abrir, segundo ele. Abriu mesmo, abriu. Olha, abriu mesmo, ó. Que isso? Já vai sempre visualizando as camas armário. Pra baixo, pra baixo. Uh, uh, uh. Bora, que velho a gente já sabe. Tá vindo, bicho. Tá vindo. Tá sério? Acho que é a chave da minha mente. Cadê essa chave? Deve estar aqui. Achei, achei. Boa. Boa. Abre aí, mamão. Olha, pra baixo, pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Boa, boa. Passamos aqui. Boa, turma. Tô pegando as mães. Boa, calma. A gente tá indo. Calma, calma, calma. Vai consciente, rapaziada. Olha os números das portas. No nome de Jesus aí. Mano, tem um band-aid aqui. Tem alguém sem vida? Eu levei dois. Eu levei dois. Joga aí, meu pai. Aqui, aqui, ó. Valeu. Valeu demais. Valeu demais. Pra baixo, pra baixo. Baixa. Ô, senhor, desculpa. Não tô nem pra você, não. Boa, boa, gente. É, o ruim aqui, ó. Por exemplo, eles vêm só quando tem assim, ó. Um armário e várias portas pra correr, mano. É baixo, baixo, baixo. Ó, abaixo. Ai, tomei dano. Cacete, velho. Baixo. Passamos. Se acharem band-aid, dêem baixo, 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 baixo. De novo? De novo? De novo aqui, gente. Cuidado. A ruim situação, hein? Abre. Opa, opa. Cuidado. Perigoso, meu p... Vai armário, 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 armário. Volta, volta. Não tem armário aqui. Não tem armário. Ah, eu peguei, peguei, peguei. Ah, velho. Pega, pega eles, vai. Ah, pegaram em meus armários, biado. Posso sair? Ah, mano, eu tenho que gastar minhas moedinhas pra voltar. Cuidado, gente, o bistaço. Bora fazer uma... Ah, ele aqui, ele atrás de vocês, atrás de vocês. Olha pra trás, Robert. O Robert, olha pro bicho, tá vendo? Ah, pro bicho, Robert. Ele tá medibrando. Ai! Olha as costas, olha as costas. Vai, 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 vai. Aqui corre, hein? Ai, meu Deus. Calma, calma. Piscou, piscou. É aqui, né? Os olhos. Tá cheio de olhos, tá cheio de olhos. Acho que aqui que ele corre, hein? Se piscou a luz é quando o bicho corre, mano. Acho que é aqui mesmo, viu? Passar aqui, já começa. Então se ele começar a spawnar, já corre. Ah, aqui, aqui, aqui. Ah, pôs pra esquerda. 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 Como é que passa aqui? Ah, me pegou, me pegou, mano. Ah, vocês demorou pra falar, rapaziada. Ai. Pega essa dinheiro, mano, pra botar, mano. Ai, me pegou. Ai, me pegou as mãos. Ah, véi. Ai, véi. Calma, rapaziada. Comunica, pelo amor de Deus. Que a gente tem que... Opa. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que isso? Que isso? Eu não coloquei nada. Ai. Ai, ai, ai. Entendi. Não, né? Glitch matou nós. Ixi, o da Xuxa, chegamos na parte, né? É, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Nossa, gente, pera aí, tá um barulho chato na minha cabeça. Ai. Oló, 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 oló. Chegou o momento, tá? Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, né? Ai, ai. Vai, 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 vai. Ui. Ui. Bora, rapaziada. Pera, pra direita. Direita, ai. 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 Fui. Bora, 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 bora. Ai, baixe. Ai. Ai. Tá tudo bugado aqui pra mim. Nossa. Ai, as mãos. Ai, não encosta com você também. Vai. Ui. Que show da Xuxa foi esse. Rapaz da Xuxa. Armário, armário, armário. Armário, armário, armário. Bicho, 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 bicho. Armário, não tem armário, não tem armário. Não tem armário. Abaixa, abaixa, abaixa. Corre, gente, corre, corre. Olha pra baixo, olha pra baixo aqui, Pê. Vem aqui, Pê. Olha pra baixo. Opa, eu entrei no armário, entrei no armário. Ai, meu Deus, é aqui, gente. A biblioteca. O Pê, o Pê, pera aí, gente. O Pê se perdeu, gente. O entrei normal, o entrei normal. Deu bom, deu bom. Meu povo, aqui é o seguinte, ó. Eu acho que aqui é aquela biblioteca. Daí o que acontece. Ai, abriu. Pô, quem chegou abrindo essa porra, velho? Chegou, ai. É isso aí que acontece, ó. Que bicho feio. E agora, e agora, ó. É o seguinte, o bicho, ele escuta nós. Então vai no shift, não deixa ele te ver e não deixa ele te escutar. Tá vendo que tem uns negócios brilhando ali, ó. Lá atrás tem um, aqui vai te outro. Ele tá lá atrás, ele tá lá atrás. Calma, vem devagar, vem devagar. Não faz barulho, não faz barulho. Como é que... O bagulho brilhando mesmo. Vem aqui, ó. Bora, bora, bora. Devagarzinho, devagarzinho. Não tem, não. Não pode abrir, então não pode abrir o armário, não. Cuidado, eu não sei, talvez não. Vai no shift, vem no shift. Eu não vou abrir nem que a vaca tuça. Vamos ver o que tem que fazer primeiro na porta, aí. Ah, tá, tem que pegar o código. Daí tem que nesse lugarzinho que tá brilhando, tá dando barulhinho, pô. É aqui, ó, é aqui, ó. Nesse bagulho aqui, ó. É na estante, ó. Ó, 06. Apareceu aqui, ó. É nas estantes. Cuidado, cuidado. Essa vai tá na ordem certa. Calma aí, pô. Que é a Diogo? Vai apertando aí pra abrir as estantes, gente. Vamos pra esquerda, então, que tinha uma estante brilhando na esquerda, né? Uhum. Calma aí, tá vendo ele. Nossa, pê, você é linda, hein? Aí, eu peguei 09. Coloca 09 ali. Não, eu coloco lá, pê, pode deixar. Vamos botar depois que os livros têm uma cor, ó. Deve ser a ordem certa as cores. Qual foi a cor que vocês pegaram aí do livro? Ele tá pra esquerda aí embaixo. E azul 06, vermelho 09. Aqui, ó. Peguei um... Aqui, achei o manual do cadeado. Ah. Ele tá pra esquerda, rapazera, de vocês. Eu vi ele pra esquerda. Pega aqui também, mamão. O manual, ó. Pra você ver. É ele, é ele. Ó os dois lá, meu, ó. Véi. Vocês nem vieram ajudar, né? Não. Mano, no manual aqui, véi. Pô, põe um... Peguei o manual aqui também, pê. Atrás, mamão. Atrás, atrás, atrás. Pegaram o manual aí? Não, eu peguei nada. Peguei aqui, eu peguei. O que acontece no manual, ó. Tem seis números. Cada número é representado por uma forma geométrica. Então, é o seguinte. A primeira fechadura é um quadrado. Quem tá com o livro quadrado aí? Tô quadrado, não. Ah, achei que era zero... É zero... É uma bola e um seis, ou é 06? É bola seis, é bola seis. Ah, tá. É 36. Tá, qual que é? O primeiro é o quadrado. Qual que é o quadrado? O primeiro é o quadrado. O quadrado é... 19. 19? 19. 26. 34. Peraí. Não tem como ser 34, não. Só tem cinco números. A bola é o seis. Você tá com qual livro aí, mamão? Qual livro que você tá? O quadrado e o azul. Qual que é o número do triângulo agora? Falta o triângulo e o X. Pô, falta o triângulo e o X, então, mesmo. Qual será que é o triângulo e o X? Pô, alguém vai lá e eu vou chutando aqui. Já pode deixar. O põe é minha dupla, o põe é minha dupla. Ih, rapaziada, eu achei outro livro aqui que representa o número seis, hein? Ixi. Tá falando que o hexágono é o seis. O número três do cadeado é o número seis também. Não, pô, mas no manual tá falando que o hexágono é o quatro. Mas ali o quatro não é o hexágono, é outra forma, ó. Que pô de forma é aquilo ali? O que é um hexágono? O hexágono tem seis lados. O número quatro deve ser o triângulo, então, hein? Aqui, ó, tem um quadrado nove. É isso? O quadrado nove já pegamos, já. Tá, tá, tá. Ai, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho. Obrigado, gente. Não olha pra trás, pô. Se ele ver a gente, é de boa? Pior que eu não sei, não quero testar. Rapaz. É um teste que eu não me arrisco. Ele tá aí, pô, ele tá aí. Ah, mano, eu acho que é só uma explicação, pô. O Dane não achou o quatro ainda não. Então, esse tab só o nove e o seis por enquanto, pô. Gente, quando tinha a chave era tão fácil. Eu falei que a gente não passava nele no Enem? Ele tá ali do lado, Robert. Pior que a gente, eu e o mamão já veio aqui, a gente já lutou tudo aqui. Acho que vai ter que ser meio na sorte. Vem cá, vem cá, põe, vem cá. Bota, 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 bota. Aí, testando, vem assim a gente ficar tentando abrir e aí vai lá e o Doris dá um presentinho pra gente, pra gente correr. Se eu passar nisso aqui e morrer logo depois dessa porta, eu morro na minha tela. Se ele subir aqui, ele não lasca, tá? Cuidado aí, quando vocês forem subir aqui. Ô, mano, por que que cês tá tudo aí, o Boa Descubilu? Bom, vamos lá pro lugar que ele tava, então, pra ver se a gente... Não, aproveita, aproveita que ele tá aqui em cima, gente. Vai procurando aí embaixo. Faça mesmo aí, roda tudo. Mas tá todo mundo aqui em cima, pô. Vai quando é aqui. Vixe, mano. Tá atrás de mim, põe. Tá, meu Deus, ele vai te matar. O X é zero, o X é zero, o X é zero. Boa, boa, boa. Achei o triângulo, o triângulo é um, gente. O triângulo é um, meu Deus. Aí, ó, ele tava no lugar. Caraca, Robert. Ele tava no lugar, mano. Pedal mãe, velho. Vem, mamão, vem, mamão. Tô indo. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ai, não vira pra cá. Cuidado, Robert, cuidado, Robert. Poxa, ele não vai fazer isso não, né? Ele não tá camperando, não. Ele tá vigiando cachorro, velho. Tá guardando cachorro, meu amigo. Não pode não. Agora é hora, velho. Ele sente a onda de calor. Vamos botar no código. Tá. 966, é 9664 o quê, rapaziada? 966 o quê? Vem, mamão, agora, agora. Vem, mamão, vem, vem, vem. 966, manda. 966 o quê, rapaziada? 966, vem, vem. Hã? 1, 1, 1, 1. 1, cadê o X, meu Deus? X é o quê? É zero, é zero, é zero, é zero. Já tá, já tá. Abriu, 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 abriu. Calma, 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 calma. Corra, não, velho. Corra, não, os batos do mundo. Agora corre, agora corre, agora corre. Não, não, calma, não, gente. Passamos. Pelo amor de Deus. Que lugar é o Chiette, doido. Nossa senhora, filho. Meu Deus do céu. Ufa, tem até uma musiquinha agora, ó. Gente, porta S52, tá? Tamo evoluindo. Proust? Que isso, meu? Que isso? Jeff Shopping. Vamos pra comprar aqui, ó. Ah, mano, eu gastei meu dinheiro tudo, velho. Ah, rapaziada, gastamos todo o dinheiro. Como é que vai comprar agora o Jeff Shopping? Deixa eu ver aqui o que eu tenho de dinheiro. Eu consegui comprar o negócio pra correr aqui, ó. Esse de 100 aqui, ó. Peguei. Boa. Eu não consegui pegar não, rapaziada. Isso, vocês compraram tudo, mano. Ih, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. O de baixo. Olha, abaixa. Energia, energia. Boa, boa. Vai na ali que eu vou ver se a alavanca tá do lado de fora aqui. Tá não. Não, tá assim, tá assim. Essa aqui é até a melhor de todas, hein? Essa run aqui. Tá gostosa. Ô, gente, muito bem. 60. Opa, aqui tá meio sus, hein? Aqui tá meio sus. Nossa, que escuridão. Opa, opa, piscou aqui. Volta, 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 volta. Aqui tem band-aid, eu vou hospital. Eita, Jesus. Boa, boa, boa. Deixa vocês abrem aí, velho. Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro pra nós reviver depois. E aqui tem várias camas, hein, pra gente se esconder. Uma florzinha aqui. Pega o dinheirinho, pega o dinheirinho, pega o dinheirinho, rapaziada. Não tem band-aidinho. Pô, tem uma porta com o símbolo de caveira ali, velho. Véi, eu acho que essa porta era da chave lá que negócio, mas só que aquela... Agora aqui, o BIC? Não, era uma outra que tinha uma caveira. Ah, é da chave do Jeff Shoppe lá. Mas só que ela era 500 de dinheiro, eu não tenho isso tudo, não. Bom dinheiro, bom dinheiro. Eu peguei uma isqueira aqui, ó. Dá pra ver no escuro agora, né? Ai, eu tô cego. O que é isso? Eu tô muito cego. Aquele bicho do glitch, como é que faz aqui? Eu não sei. Ah, não. Galera, a gente deu uma travada naquela porta ali, não deu muito bom. Eu quero saber de vocês aí, se vocês sabem como que passa ali. Deixa nos comentários aí que nós voltamos, né? Mano, 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 o teu, mano, o Robert. Quero saber de vocês se vocês gostaram. Com certeza. Não, mano, eu acho que a gente foi bem, tá ligado? Eu acho que a gente foi muito bem, considerando que a gente nunca jogou o mapa, tá ligado? Eu acho que a gente foi muito bem, a gente desenrolou bastante. Eu acho que complicou muito a questão da não saber o que os bichos faziam, velho. É, então, mano, isso mata, velho. Qual o nome daquele? É Glitch? O último lá é Halt. Rapaz, se vocês souberem, deixem no comentário aí, galera, no canal do Mamão mesmo, no nosso canal aqui, ou no canal do Peu. O canal do Peu também. Deixa aí, entendeu? Porque nós não entendemos como funciona, mas é isso, meu povo. É nóis, velho, valeu demais. Tamo junto. Tamo junto. Valeu o Plug Me Play, rapaziada. É nóis, rapaziada. É nóis, tá, gente? Valeu, valeu. Obrigado. Vambora, rapaziada. Vambora agora, vambora. Vambora pra casa, gente. É nóis. Vambora pra casa, gente. 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 Tchau, tchau.